A gente acompanha agora, aqui na rádio, na TV Câmara e na internet, o deputado Rocha. Ministro, eu vi nessas últimas duas horas o PT nas cordas, tentando explicar o inexplicável, tentando justificar os diversos empréstimos que fez a Venezuela e a outros países. Empréstimos esses que, o que levantou a delação da JBS, segundo o que foi relatado, uma parte desse dinheiro voltou para irrigar campanhas políticas. É bom que se diga, senhor presidente, que de 2006 a 2014 foram mais de 50 bilhões que foram investidos fora do Brasil. Dinheiro do FAT, o mesmo dinheiro que o PT investiu em grupos econômicos e financeiros e empresas brasileiras, como, por exemplo, o JBS, que recebeu vultuosas quantias de recursos subsidiados dos governos do PT e que, segundo a delação, devolveu esse dinheiro através de doações não contabilizadas de campanha. E é interessante, senhor presidente, ver a choradeira e a tentativa do PT de criar um argumento, de criar um artifício para explicar esses recursos que o povo brasileiro hoje é chamado a pagar, que o povo brasileiro hoje vai ter que arcar com o prejuízo. Recurso que, certamente, ajudaram a eleger muitos dos que aqui estão. Interessante, senhor presidente, que eu, por diversas vezes, ouvi os petistas aqui falando das privatizações. Falaram e tiveram 13 anos para reestatizar e nada fizeram. Não é verdade o que tentam passar dessas tribunas. Tentam criar, deputado Dudo Rocha, a imagem de alguém que foi preso político. Enquanto, na verdade, a delação do Palocci vem aí. E aí, mais uma vez, nós vamos ver os petistas nas cordas. Porque não vai ser a palavra de alguém que fez oposição aos governos do PT. Não vai ser a palavra de alguém que combateu os governos do PT. Mas vai ser a palavra de alguém que estava junto no governo e que ajudou a montar todo esse esquema criminoso, que levou para a cadeia aquele que o Ministério Público Federal considera o grande líder dessa organização criminosa e que, segundo o Ministério Público Federal, segundo o ex-procurador Janot, chamou de quadrilha. Essa organização criminosa não atende por outro nome, senão o Partido dos Trabalhadores. Então, senhor presidente, eu quero aqui primeiro pedir respeito aos petistas que, pelo que vejo, se inspiram na democracia venezuelana e cubana e não admitem o contraditório. Mas o fato é que ficaram por quase três horas aqui nas cordas para tentar explicar por que o povo brasileiro está sendo chamado a pagar essa conta que foi feita pelo ex-presidente Lula e pela ex-presidente Dilma. Obrigado. Senador.